Cai pro meio do baile Convoca, convoca, aspira Tchama, chama, chama Cai pro meio do baile Tchama, chama, chama Tchama, chama, chama Cai pro meio do baile Tchama, chamo, 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 Jogando p'á frente Jogando p'á frente No meio do bairro Me dá capirães Encontra scapa Que dá capirães Vem pra cá piranha, vem pra cá piranha Olha como ela vem, como ela vem, como ela vem, como ela vem Fica à vontade, fica à vontade Cai, cai pro meio do baile Convoca, convoca as piranha Chama, chama Chama, chama Cai, cai pro meio do baile Chama, chama Chama, chama Cai, cai, cai pro meio do baile Convoca, 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 convoca As piranha é piranha Opa, te vim ver como é Balossamba, balossamba, balossalossa Jogando pa frente, jogando pa frente Jogando pa frente, jogando pa frente Jogando pa frente, jogando pa frente Olha como ela vem